Senhor, amém? Amém! Eu queria agradecer a Deus a Deus a Deus a ter que nos dar E quero dizer que é a primeira vez que a gente está dominando somente, né? O Coração ao Shabbat, né? Eluia! Que ele foi na primeira vez que a gente está tomando os irmãos E eu quero agradecer a Deus E eu quero agradecer a Deus E aí, Deus De como você vai estar nesta grande festa Não se está louvando como um santo do Senhor, né? Também o pastor, né? devolve aqui e vamos estar aqui, mas também quero agradecer também, e trago a saudação pelo presbito Remato, amém? Amém. Gostaria de estar lendo aqui um texto de Apocalipse mesmo, que é o que é o versículo 11 12 anos E ele se foi vencer por causa do sangue e do poder e por causa da palavra que testemunha o que é dela E mesmo em face de morte Não amar a própria vida Também gostaria de estar lendo rápido Aqui também em 1 João Aleluia Versículo 1 Capítulo 1 7 Aleluia, estou um pouco nervosa Na primeira vez Mas isso é um bom versículo A palavra do Senhor diz assim Se porém andaram a luz Como ele estava a luz Mantenham-se como um com os outros E o sangue de Jesus Seu Filho nos purifica de todo o pecado Aleluia, né? Então o sangue de Jesus Ele purifica a gente de todo o pecado E ele tem poder E Jesus, né? Ele vem na terra 100% homem e 100% Deus E somente quem pôde fazer isso Por nós foi ele Ninguém mais poderia morrer na cruz E derramar o seu sangue Para o salvar E se você crê nessa luz Que o sangue de Jesus tem poder Ele pode fazer muito mais Aquilo que você pede Aleluia Ele pode fazer aquilo que você Deus espera Porque o sangue de Jesus tem poder Deus não vem a crer Aleluia Porque o Senhor está aqui Como é bom a gente Que na graça do Senhor, né? Sentir a presença Aleluia Amém? E essa é a nossa comunidade O nome de Jesus Amém? Amém? Amém?